Música 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 Eu vou mostrar pra vocês como os que dançam o Baião E quem quiser aprender eu não vou gastar a atenção Ó, ainda chego pra cá, deixo pra o meu coração Agora é só despedir quando eu dançar o Baião Baião, Baião Eu já dancei, balanquei, jantei o samba e cheque Mas o Baião tem o ver, que a solta já sobrou bem E quem quiser aprender, quando a satisfação Baião, Baião, Baião Baião, Baião Baião, 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 Baião Com conclusions Biandé com isso de nadir Você é uma filha do seu grão Baião, Baião, Baião Diandrome de coretti Bet 세80 De Vamos de percepis Deixad работe com isso de nadir Eças a pistola 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 Muito obrigada. Adi坞 Música 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 Música